MT430, que liga com o Fresa São José do Xingu. Aqui nessa ponte, por volta das duas horas da tarde, este caminhão, que vinha de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e entra transportando aqui 14 mil quilos de sementes. Bem, Luiz, você... já aconteceu isso contigo alguma vez? Não, nunca. Nunca aconteceu. É a primeira vez. O que está acontecendo de tombar caminhão, é a primeira vez. Como é que você vê essa situação? É difícil, né? Porque eu sou empregado, né? E você vê, tombar um caminhão, a responsabilidade é muito grande, né? Para mim é uma situação difícil. Já rodou mais de mil e poucos quilômetros, na hora de chegar acontece isso? Na hora de chegar acontece isso. Quem vai arcar com prejuízo aí? O prejuízo, não sei como é que vai ficar, né? Ainda bem que não foi tanto o prejuízo, né? Um pouco dentro da semente mais, sabe? O prejuízo, porque o caminhão não estragou muito, estragou pouca coisa. O caminhão é novo, né? É o caminhão é novo, semi-novo, né? Caminhão é novo. Mas, é que nem eu falo, pô, eu já fiquei com a minha consciência também assim, porque, pô, nunca me aconteceu uma dessa, rapaz. Agora chega aqui, viajar todo esse tanto, sem acontecer nada, para chegar aqui e cair. É brincadeira, rapaz. Ponte de madeira? Madeira. E eu ainda desci, olhei, ela quebrou essa tábua aqui primeiro, ó. Essa. Ela quebrou essa tábua. Aí eu tirei, quando ela quebrou, bateu embaixo, eu vi que bateu embaixo do caminhão, eu tirei ele fora. Quando eu tirei ele fora, a traseira pegou nesse pau. Esse pau aqui, dá bem para o senhor ver, ó, já que está gravando, eu vou mostrar. É que amarraram. Ele vira. Ele está virando. Ele está virando. A hora que passar um caminhoneiro pesado aqui, ele vai virar, vai cair outro aí. Não era nem para ter amarrado esse arame. E por mim, eu jogava esse pau lá para fora. E aqui, para vocês verem, esse arame aqui, ó, é o arame super mole, ó. Só de você pegar. Ele está correndo um risco, ó. Está só de pegar aqui, ó. Ele é muito mole esse arame. Quer ver uma coisa? Vai chegar para cá, Túlio. Olha só uma coisa. Aqui não dá para... Eles encostaram, mas se quebrar esse arame, o senhor vê, ele está solto. Ele está solto aí. Essa madeira aqui, esse pau aqui está solto, né? Solto. Solto aqui e aqui também. Olha só, vamos chegar mais aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui, o perigo, ó. Olha esse aqui do meio, está quebrado. Olha que ele está pisando. Quebrou comigo. Essa quebrou. Essa quebrou. Quebrou a dianteira, é. A dianteira. Aí você tirou, veio para essa. Ele veio para essa, ele resbalhou. Esse aqui virou, ó. Olha só, quando bateu aqui... Ó, aqui não dava, eles amarraram. Mas se o senhor faz, ele estava aberto aqui. Chegou um caminhoneiro aí, juntou ele. E... Chegou um caminhoneiro, juntou ele e amarrou esse arame. Entendeu? Está certo. Bateu está correndo um risco. O senhor pode pôr a mão aqui, aí, com o que ele está, ó. Está solto. Ele está, não, ele está para virar aí, ó. Se pisar na beirada dele, já foi. Bateu e virou. Olha só, está vindo outro caminhão ali. Vamos sair daqui, Túlio. Vamos passar para cá. Tá? Vamos passar para cá. E deixar o caminhão passar. Vamos mostrar o caminhão passando agora, aí. E a fila de caminhão aqui está aumentando. Tanto de um lado, quanto do outro. Os caminhões estão chegando.